Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, vir para mais um vídeo aqui de temas que vocês me sugeriram, né? No último vídeo que eu falei para vocês deixarem sugestão de tema. Bom, em primeiro lugar, lembrando que meu canal é um canal de entretenimento, não é um canal informativo, eu não sou aquela pessoa que fica trazendo aqui para vocês como que faz para imigrar, como que faz para morar aqui. E isso aí eu já deixei há muito tempo lá atrás, quando eu morava em Viseu, eu já mudei aí o rumo do meu canal, porque não é esse tipo de coisa que eu gosto de falar mesmo. Minha vida é uma vida leve, é uma vida tranquila e eu gosto de falar sobre isso, sobre paz, sobre leveza, sobre como ter uma vida mais fluida através das minhas atitudes do dia a dia, que quem acompanha o canal sabe que eu sou uma pessoa bem light, né? Até nos meus perrengues de viagem aí eu quase não conto, porque eu prefiro contar mais as coisas boas que acontecem. Isso não significa que não aconteçam coisas que não são tão boas também, né? Mas a Kátia Frankel, eu não sei se pronuncia Kátia Frankel ou Kátia Frankel, eu não sei, Kátia, você me perdoe, mas eu não sei pronunciar o seu sobrenome. Ela pediu para que eu falasse sobre o sistema de saúde aqui de Portugal. Gente, eu sou a pessoa menos indicada para falar de saúde aqui. Ela falou que se cirurgia enfrenta fila, que tem que ficar esperando falar, Kátia, eu não faço ideia. Eu, se eu fui, nesses quatro anos que eu fui, né, que eu moro aqui em Portugal, se eu fui duas vezes no médico, foi muita coisa. Eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema de ficar ainda em médico. Minha saúde é uma saúde de ferro, que eu sou uma pessoa que evito, eu detesto em médico. E eu vou, claro, se precisar eu vou, tanto é que no Brasil eu passei por vários médicos, que depois num outro vídeo a gente vai falar sobre isso também. Mas eu evito o máximo que eu posso, então eu procuro ter uma saúde aí bem em dia mesmo, tanto é que meus exames, assim, dão sempre tudo ok. Meu coração tá perfeito, tá tudo ok aqui comigo. Então, eu não vou, eu não uso a saúde. É muito raro eu usar a saúde aqui. Eu usei a saúde em Viseu, quando eu fui, que eu tive um problema na vista, que eu tive uma uveite, que eu quase fiquei cega do olho esquerdo. Então, eu fui correndo lá, fui muito bem atendida, teve vídeo sobre isso no canal, tudo. Os médicos aqui, nossa, o médico que me cuidou de mim lá dos meus olhos, me tratava como se fosse mãe dele, né, porque era jovenzinho, né, perto de mim. Ele era jovem, então ele me tratava com carinho, assim, fantástico. Então, o que eu posso dizer é que sempre sou muito bem atendida na saúde aqui em Portugal. Mas foi o quê? Duas vezes que eu precisei? E uma vez na Espanha também, que deu um probleminha na minha pele, que eu acabei sendo atendida na Espanha lá. Mas foi só, gente, em quatro anos que eu tô morando aqui, foram essas vezes. E as vezes que a minha enfermeira de Viseu me ligava pra ir fazer os exames, que é o exame de mama, esses exames preventivos, né. Fora isso, nunca fui, nunca precisei, Kátia. Então, eu sou a pessoa menos indicada pra falar como é a saúde aqui de Portugal. Se tem que esperar fila, se não tem que esperar fila, sinceramente, não sei te dizer. Peço desculpas e também não vou atrás disso, porque, como eu disse, meu canal é um canal de entretenimento e é só pra bater papo de coisas leves. Eu acho que tem muitos youtubers já aqui em Portugal, brasileiros aqui em Portugal, que trazem esse tipo de informação. Então, fica uma coisa amassante, né, ficar sempre falando a mesma coisa ali. Eu não gosto, eu gosto de coisas novas, eu gosto de coisas leves, de alegria. Então, é esse que é o intuito do canal, leveza. Tá? Então, eu peço desculpas e, né, é essa informação que eu tenho pra te dar sobre a saúde aqui em Portugal. Eu, todas as vezes que fui, fui muito bem atendida. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês, espero vocês em mais vídeos com bate-papos, ou uma receitinha, ou um passeio, ou então, quem sabe, uma viagem aqui na região, tá legal? Eu deixo um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!